Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito de procedimentos estéticos injetáveis para microvasos. Então, agora você sabe a origem do PEM, procedimento estético injetável para microvasos. Guarda aí essa informação para você. E o que eu quero te informar é o seguinte, que para a gente entender qual é a origem disso, você pode falar até de vários fatores, que são fatores genéticos, fatores circulatórios, uma circulação fragilizada na periferia e tudo mais. Mas é importante você saber anatomicamente por que que tem essa predisposição da formação de microvasos, principalmente nas regiões periféricas da perna de uma pessoa. Então, você vai perceber que é assim, olha só o meu desenho aqui. Na porção anterior, a gente tem a predisposição da formação de vasos geralmente nessa região. E ela desce também para a região dos pés. Ok? Agora, se você verifica na região posterior, a maioria dos vasos, eles estão localizados aqui. Principalmente aqui, talvez nessa região, um pouquinho mais para cá. Então, por que que isso acontece? Eu costumo dizer que na estética, de forma geral, a gente precisa saber a origem da disfunção. Para saber a origem da disfunção, eu preciso saber primeiro, qual é a estrutura anatômica adequada para que a gente possa saber o que é disfunção e o que não é disfunção. Então, veja. A gente tem aqui, ó, na região anterior, te olhando de frente, anatomicamente, a gente chama essa de região anterior. Se você pegar aqui, é que meu desenho não ajuda muito, né? Eu não sou muito bom de desenho. Mas também, se eu fosse bom de desenho, eu não seria farmacêutico, nem professor, ou coisa do tipo. Então, imagina que aqui é o joelho. Ok? Então, da onde que vêm esses microvasos que a gente encontra aqui na região do pé, na região de joelho e na região de coxa? De onde vem isso? De onde vem? Então, e esse tipo de situação, ele se dá por quê? Nós temos uma veia, que ela tem uma função superficial, que chama veia safena magna. Que ela sai aqui, ó, da região ali, mais ou menos do calcanhar, e ela vem e sobe até a região femoral. Ok? Então, se eu tenho um sistema venoso, que ele está funcionando adequadamente, ok? Eu tenho um fluxo de sangue, esse fluxo de sangue, ele vem e essa válvula trabalha muito bem, ok? Agora, se essa válvula não trabalhar muito bem, o que acontece? Eu tenho uma abertura aqui e esse sangue passa. Ao passar, ele aumenta a pressão do vaso. E aí, ocorrem rompimentos ou ramificações que vão nos trazer os microvasos. Então, a origem está aí e você está vendo por quê? Na região anterior, olhando a pessoa de frente, por que a maioria dos vasos, eles se instalam nessa região. Tem essa veia, que ela é responsável pela irrigação normal. Então, essas alterações venosas vão promover aí uma sobrecarga e essa sobrecarga vai achar vias alternativas que aí a gente se depara com os microvasos. Claro, é um problema circulatório e pontual e superficial. Diferente de variz, não estou aqui para discutir situação de variz. Estou aqui para discutir tratamento estético de microvasos. Porque isso já gera uma série de perguntas, né? Porque geralmente você vê assim, olha, depois de um procedimento de PEM, eu devo colocar um pequeno esparadapo em cada ponto que eu administrei? Não sei, eu acho que não. Eu não coloco. Por quê? São microvasos. Não são vasos sanguíneos extremamente expressivos. E uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, durante essa nossa conversa, é o quanto de produto que eu tenho que colocar, aonde eu tenho que colocar esse produto e com qual intensidade. E o que eu devo evitar também. Essa é uma preocupação que a gente deve ter para fazer esse tipo de procedimento. Porque, senão a coisa perde sentido. Eu vou administrar fora da via, eu de novo falando de via, né? Você vai administrar fora da via e de repente você não vai ter o resultado que você deseja. E pior do que isso, você pode ter uma intercorrência importante, que é aquela onde você tem uma sobrecarga de produtos fora do vaso e essa quantidade de produto concentrado, ele promove um enegrecimento, semelhante a um processo, vamos dizer assim, de modo até exagerado, semelhante a uma necrose e aquele tecido ele acaba degenerando e formam manchas que para o cliente fica parecendo como casquinhas, como se tivesse vários machucados. Por isso, por que que acontece? Por que que fica semelhante a várias lesões? Porque aquela lesão, ela foi causada por um produto de concentração osmótica, de concentração de pH, de concentração mesmo de produto muito diferente da região onde ele está sendo administrado em tecidos diferentes. Porque nessa situação de microvasos, a gente deseja atingir a luz do vaso. Por isso que você vai precisar de uma agulha específica, por isso que você vai precisar de uma técnica específica para acessar aquele vaso e ali sim você fazer o depósito do produto com sucesso. E eu vou te mostrar daqui a pouquinho como que você vai conseguir identificar, como que você consegue atingir esse tipo de situação. Eu vou até pedir aqui na nossa edição para que aconteça um zoom no momento que eu estiver mostrando isso. Mas eu vou avisar, fique em paz. Eu quero primeiro que você entenda a estrutura anatômica e de onde se origina. Na parte anterior, na frente da pessoa, você já aprendeu onde se instala. Agora, na região posterior, por que que a gente tem os vazinhos na região posterior e principalmente nessa região posterior ao joelho? Porque eu tenho outra veia que ela irriga na parte posterior, também superficial, que é uma veia safena menor. Essa veia safena menor, ela vem e desinvoca na fossa poplítia. E quando eu tenho essa disfunção que eu estava te explicando na frente, existe também a sobrecarga, o aumento de pressão e o nosso organismo sabiamente vai procurar rotas de fuga para aquele excesso de pressão. Então, ele vai sobrecarregar os vasos e os vasos vão se apresentar de forma muito diferenciada e expressiva. É claro que algumas pessoas mais e outras menos. Então, veja só. Aqui, eu com os meus desenhos, vou te mostrar os tipos de microvasos que a gente pode estar encontrando. Microvasos simples. Microvasos que eles aparecem simplesmente como uma linha. Uma linha azul, clarinha, de calibre pequeno. Um calibre próximo ao calibre de um fio de cabelo. Então, é assim que você identifica o microvaso. Porque, às vezes, a pessoa olha e fala assim, puxa, isso daqui é um microvaso ou já é uma característica de uma varízes? Varízes a gente não trata. Isso, quem vai tratar é o especialista no assunto varízes. Nós não somos. Nós estamos trabalhando com a estética. Então, a gente vai trabalhar o que é superficial, os microvasos. Então, você vai ver uma linha semelhante à linha de um fio de cabelo. Quando você olha para o fio de cabelo, numa superfície, você vai ver ali que ele vai ter uma característica diferenciada. Eu estava aqui procurando para ver se eu achava uma linha para mostrar para vocês, mas não está sobrando nenhuma linha aqui para eu te mostrar. Mas, imagina isso. Um fio de cabelo. Se você quiser um fio de cabelo mais calibroso, aquelas pessoas que têm um cabelo mais grosso um pouquinho. Então, essa é a dimensão. Desde um cabelo fininho a um cabelo mais espesso. E você tem que entender o seguinte, quando é um cabelo mais espesso, se for um vaso com calibre semelhante a um cabelo mais espesso, você vai perceber que o acesso a esse vaso, o tratamento, a aplicação daquela substância, ela vai ser bem interessante e mais fácil de acessar. Agora, se for um capilar extremamente pequeno e também um capilar muito ramificado, porque às vezes você tem vários microvasos simples, mas eles estão segmentados. E aí o que acontece? Você vai ter que fazer uma aplicação em cada lugar. vai ter que ter essa paciência. Mas a gente também tem os microvasos com uma característica de arborização. Ou seja, vem assim, ó, ele imita uma árvore. Tá? E a gente já tem aqueles vasos, microvasos, que são na forma aracnoide, na forma de uma aranha. ele é todo ennozelado. É interessante a gente saber isso, porque esses dois tipos de microvasos, geralmente ele tem alguma interligação. E quando você acessa a região correta e você despeja, vamos dizer assim, o produto naquela circulação, você vai perceber que ele vai circular e vai simplesmente apagar aqueles microvasos. Como num passe de mágica. Então, muitas vezes você vê aquele emaranhado e você se assusta. Mas, na verdade, aquele emaranhado pode te ajudar. Aqui, onde eu te falei que você, de repente, teria que fazer várias aplicações, nessas duas situações aqui, tanto na arborização quanto na forma aracnoide ou na aracnoide forma, você vai ter a oportunidade de, com uma só aplicação ou com duas aplicações, você achar a fonte de irrigação daqueles vasos e assim você conseguir ter um efeito mais rápido e com produto. Só que, aí a gente vai chamar a atenção para a gente não promover aqui uma intercorrência. Vamos tomar cuidado com isso. Por quê? A intercorrência pode acontecer pelo exagero do despejo do produto durante a administração. Se eu ver ali que está formando uma pápula, eu tenho que parar porque eu estou depositando o produto fora do vaso e aquela substância concentrada ela pode me trazer complicações para o cliente. Ou uma complicação de uma necrose especificamente porque também você não vai exagerar até esse ponto. Mas, é sempre bom a gente tomar esse cuidado. Ok? Então, local da aplicação. Eu quero falar com vocês a respeito local de aplicação e produtos para serem utilizados também. Vamos começar pelo produto. A gente tem aí no mercado o produto que a gente chama de glicose 50% e glicose 75%. Estou falando do mercado de estética, tá? Porque, até que se prove o contrário, os produtos principais para a gente utilizar são esses dois, esses dois produtos. Ok? E a situação é se vai ser mais lidocaína ou não. como que eu faço esse tipo de seleção? Se eu vou colocar mais lidocaína ou não. Deixa eu pegar aqui mais uma folha para a gente rabiscar melhor. Bom, muito bem. Se eu tenho uma glicose, uma glicose 75%, ela tem essa concentração, ela, não preciso te falar que ela é mais concentrada, não é? Então, ela traz mais desconforto para o cliente. Traz mais eficiência, sim, traz mais eficiência. Traz mais eficiência, mas ela traz esse desconforto. Então, geralmente, o que a gente faz? Nessa preparação, eu te oriento a fazer o seguinte, eu gosto de trabalhar com uma seringa de 3ml. Uma seringa de 3ml. A seringa de 3ml, ela é dividida em meio e meio. 1ml, 2ml, 3ml. Ok? Então, o que eu faço quando eu vou usar a glicose 75%. Essa primeira porção, essa primeira porção, ela vai ser o que? Lidocaína. Bem interessante, né? Então, aqui, eu tenho a seringa de 3ml. Olha, seringa de 3ml, seringa de 3ml. essa primeira porção, tá vendo a quantidade? A quantidade, essa quantidade, eu vou preencher com lidocaína. E eu vou aspirar primeiro, aspirar lidocaína. em segundo, eu vou aspirando, vou aspirar a glicose 75%, de forma que eu preencha toda a agulha. Ok? Então, vamos fazer uma conta aqui, 3ml está para 100%. 0,5ml está para x. Vamos fazer essa continha aí, para a gente entender o que eu estou te propondo. Tá bom? Então, vou fazer essa continha aí. Olha só, vamos lá. o que que eu vou fazer? 50, né? 50, isso daqui, ó, 0,5 vezes 100 é igual a 50. Certo? Dividido por 3ml. Então, 50 dividido por 3 vai ser mais ou menos 16,67%. para quem gosta de conta, está aqui para te falar qual é a concentração de glicose que eu utilizo para compor a minha preparação com glicose 75%. Por quê? Tem pessoas que preferem utilizar esse tipo de seringa, a de 1ml. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que, se eu for querer fazer 1ml, eu vou utilizar aqui, 0,1 ou 10 unidades, 12, 14, 16. Ó, vai ser esse tanto aqui, 16 unidades de lidocaina e o resto vai ser o quê? Aspirar a glicose. Aqui está a minha preparação. Vou te falar dois motivos que eu prefiro esse tipo de seringa. Quando eu chegar no 3, eu ainda vou ter um espaço. A glicose de 75%, ela é viscosa. E eu quero que ela se misture com a lidocaina. Você viu que eu aspirei primeiro a lidocaina para facilitar a incorporação da glicose. Claro, aquela tampada com uma agulha, eu utilizo essa agulha aqui para aspirar, que é uma agulha mais calibrosa. Olha o calibre dela. Ok? Olha o calibre dela. Essa é uma agulha de 1.2 por 40. 1.2 é o calibre e 40 é o comprimento dela. Então, eu aspiro com maior facilidade. Depois que eu aspirei, eu venho aqui com o passivo passivo e homogenismo. É isso daqui. Eu gosto de indicar também o uso da lidocaina nesse frasco ampola, que ela já vem com 10 ml e eu consigo fracionar bem. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo aqui a mistura da glicose, seria isso. ó, veja só. Aqui a lidocaina, eu aspirei, vou buscar a glicose, ó lá, aspirando a glicose. Você tá vendo que já tá misturando aqui a glicose com a seringa? E olha aqui, ó, eu sobro essa bolha e esse movimento me facilita a mistura da glicose com a lidocaina. Tá? Aí, o que eu faço? Vou retirar essa agulha e vou colocar a agulha de aplicação. Aí sim, aqui, eu vou preencher o canhão e a agulha e ela está pronta para a aplicação. Ok? Então, é assim, esse daí é a informação que você tem a respeito da preparação da glicose. Quando eu trabalho com glicose a 50%, aí eu não utilizo lidocaína, porque a concentração dela é baixa. Se eu diminuir ainda mais, ela não vai ter um efeito desejável. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo para você, a glicose de 75%, ela está meio que sumida do mercado. Está difícil de achar essa glicose de 75%. Então, o que mais a gente está utilizando hoje é a glicose de 50%. Agora, uma situação bastante interessante aqui é que você preparou e agora você vai aplicar. Está aqui a sua preparação. Mas, o que eu quero te chamar a atenção é a respeito de como que você vai identificar se você está no vaso ou não. Você vai ver aqui, olha, presta atenção nessa porção. Olha aqui, essa porção. Você está vendo esse corte aqui que a gente chama de bisel? Está vendo? Esse corte aqui que a gente chama de bisel? Esse bisel ele precisa estar completamente dentro do vaso para você atingir o ponto que você deseja. Aí, eu tentei aqui fazer esse desenho aqui, que é um vaso. Imagine que aqui a gente tenha aquela marcação do fluxo sanguíneo e tudo mais e essa seja minha agulha. Então, eu vou fazer uma aplicação, lembre-se que eu não vou fazer pápulas, não vou fazer pápulas. O objetivo não é esse, porque se eu fizer pápulas aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma concentração de glicose concentrada, glicose concentrada, fora do vaso. Então, isso daqui, com o passar do tempo, por ela ser super concentrada, ela vai transmitir aqui uma sensação semelhante à queimadura. Ela vai apresentar aqui um aspecto semelhante a você pegar um palito de fósforo recém apagado e encostar na pele da pessoa. Ou então, um cigarro que encostou na pessoa. Ele vai ficar com aquele aspecto de cauterização, que eu não quero. Então, o que eu faço aqui? A minha agulha, ela vai ter sempre que respeitar o sentido do vaso. O bisel, eu não sei se você consegue ver direitinho, ele vai entrar, olha a quantidade de bisel que entrou, vou tirar e colocar de novo. É isso daqui, como que eu sei que está no vaso ou não? O contato da glicose dentro do vaso, ele já apaga a marca que é a trilha desse vaso. Entendeu? Se ele não apagar, olha, volta de novo e tenta um outro acesso. Mais um cuidado. quando você acessou o vaso, já apagou, você se empolga. E se você pegar uma estrutura daquelas aracnoides ou na forma de um arboredo, você vai injetar e conforme você for injetando essas imagens que você vê direto aí na internet, ele vai apagando tudo. Não se empolgue. Por que eu estou falando para você não se empolgar? Porque o líquido ele está entrando nessa base. E se eu for colocando mais, colocando mais, colocando mais, vai chegar uma hora que eu fechei o circuito e aí eu vou depositar. Você está vendo aqui, você está vendo aqui, eu vou ter um depósito de substância a mais do que eu desejava. É onde acontece esse ponto que eu estou te chamando atenção. então você tem que suavemente se for preciso fazer mais uma aplicação e você precisa atingir o seu objetivo que é eliminar aquela aparência do vaso. Uma outra situação aqui que eu preciso te lembrar. Fiz uma baita bagunça aqui para te explicar mas eu acredito que você tenha entendido o meu objetivo. A cliente depois de ter feito esse procedimento ela precisa usar algum tipo de bandagem ela precisa usar algum tipo de meia por conta do procedimento não porque a gente está trabalhando como te expliquei no começo do vídeo anatomicamente com vasos que são superficiais de pequenos calibres e que tem um aspecto semelhante a de um fio de cabelo então não preciso ajudar com relação a pressão mas eu vou orientar o essa substância extremamente concentrada ela geralmente traz desconforto para a pessoa então a pessoa pode sentir um formigamento ela pode sentir um ardor que é o nosso organismo querendo manter o equilíbrio hemostático então ele vai ajustar concentração ele vai ajustar pH ele vai ajustar osmolaridade então ele vai querer trabalhar tudo isso naquele ambiente e isso traz desconforto então qual orientação que eu dou para minha cliente pelo menos uma semana sem sol incidindo diretamente naquela região onde foi administrada se por ventura precisar muito muito filtro solar e não deixar ou colocar uma calça uma bermuda para proteger tá não fazer atividade física naquele dia porque a gente está explorando a circulação periférica e quando eu exploro a circulação periférica todo tipo de movimento estimula ainda mais essa circulação periférica não desejo isso desejo que a substância fique agindo ali porque depois que você aplica passa ali cinco minutinhos está ali o vaso com menor intensidade de cor mas ele está ali e muitas vezes você percebe que a melhora de fato ela vai acontecer depois de quatro dias outra orientação que eu te dou é o seguinte eu sempre separo para fazer uma seção olha aqui entendo aqui é uma coxa aqui o joelho e aqui a parte inferior da perna ok isso daqui para mim é uma seção e aqui outra seção mas o que eu costumo fazer aqui na clínica eu costumo fazer o seguinte para cada uma seção ela tem direito a um retorno isso é meu eu que faço isso você não é obrigado a fazer isso você pode cobrar cada uma uma seção mas eu divido aqui uma seção e aqui uma outra seção quanto cobra? de 150 a 180 reais cada seção você aí veja aí quanto você vai cobrar aqui a parte de baixo também 150 a 180 e isso da direita é um retorno é um procedimento relativamente trabalhoso por um custo baixo na minha opinião quantas seções você deve fazer? bom como eu faço? se eu tratei a parte superior ela vai vir para o retorno depois de 15 dias então uma semana eu trato a parte superior na outra semana eu trato a inferior primeira semana segunda semana terceira semana retorno da parte superior quarta semana retorno da parte inferior eu faço geralmente de 3 a 5 sessões e a gente precisa deixar claro para o cliente que isso o número de sessões vão ser com relação a evolução do tratamento e eu também recomendo que ela utilize cremes ou cápsulas que estimulem a circulação periférica e o uso diário tá e o estímulo também da atividade física sempre mas não no período que estão fazendo então uma semana depois da aplicação ela não vai utilizar atividade física não vai fazer atividade física ela não precisa utilizar meias por conta meias de compressão por conta do procedimento se ela já usa é hábito dela ok não vai realizar atividade física e pelo menos durante uma semana a gente vai orientar ela que ela não faça a exposição direta ao sol ah eu vou fazer caminhada à tarde depois de 24 horas ok vai de bermuda que cubra a região ou então vai com uma calça que cubra aquela região a gente precisa ter essa preocupação porque a incidência de raios violentos também trazem essas manchas para os nossos clientes e ela está trabalhando a estética ela quer ficar mais bonita e se você oferece algo que não a deixa tão bonita não fica muito legal então a gente tem que tomar esse cuidado para que o processo seja bem sucedido ok então esse é um tipo de assunto que é assim puxa ele é de grande valor para os nossos clientes para nós profissionais o valor agregado dele é menor é claro que o investimento em produtos ele não é tão alto quanto os demais produtos mas ele é um trabalho que exige muita concentração muita dedicação para que a gente tenha de fato o resultado que a gente deseja então seguindo essas orientações você vai ter sucesso fazendo o pen ou micro vasos então você precisa tomar esse cuidado agora vou te chamar atenção para mais uma coisa gostou do vídeo dê aí um like dê um like se inscreva no nosso canal como esse tem vários outros vídeos tratando de estética invasiva assuntos de sua de seu interesse que vai te ajudar com o seu dia a dia e também resolver intercorrências um abraço para vocês professor nilson pita tchau 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 tchau